Neste encontro realizado em Curitiba, no Palácio Iguaçu, o governador Carlos Massa Ratinho Jr. recebeu o embaixador argentino Daniel Osvaldo Scioli, que já foi governador da província de Buenos Aires. O líder paranaense apresentou o projeto de ampliação da Ferroeste, que vai até Maracajú, no Mato Grosso do Sul, e através do Paraguai e Argentina, vai até Antofagasta, no Chile, criando assim uma ferrovia que vai ligar o Atlântico ao Pacífico. Isso tem sido estudado e, nessa conversa com o embaixador, a gente sugeriu essa construção política da possibilidade desse projeto, que é muito importante e que faria para o Paraná, para o nosso agronegócio, algo extraordinário, já que a gente poderia exportar boa parte de toda a nossa produção pelo Pacífico. Durante o encontro, o governador comentou os números positivos para a indústria paranaense divulgados ontem pelo IBGE. Um dia muito importante para a indústria do nosso estado. Hoje o IBGE soltou os dados do crescimento industrial do Brasil e o Paraná foi o estado que mais cresceu disparadamente, com um crescimento de 7,7%. Praticamente um crescimento chinês na nossa indústria. Isso mostra a força da nossa indústria, a força da nossa população e a retomada econômica que está sendo muito forte aqui no estado. O exemplo é que em setembro, nós não temos os dados de outubro ainda, mas em setembro a gente gerou 19 mil novos empregos no Paraná. Então é uma demonstração muito forte que a retomada econômica está avançando muito aqui no Paraná.